Fala pessoal, os salve de cenária e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês a Roger 5-5-6 Essa Armitia linda e maravilhosa que recebeu um buff, sim, ela recebeu um buff na última quarta-feira E eu não comentei nada porque literalmente só teve buff nela Teve mais uma outra mexida em umas duas armas, tipo, mais mexida que não influencia absolutamente nada E o buff dela não foi em dano, tá? O buff dela foi em recuo Eles ajustaram o recuo dela pra estar muito mais fácil de controlar ele agora Então é uma arma que já era boa, já tinha um TTK viável, tinha um recuo bem baixo até já E agora ficou com o recuo ainda mais baixo Peguei uma gameplay muito absurda pra vocês com ela, então, mano, confere aí que vocês vão ver E o setup que eu tô utilizando é carregador de 40, coronha de assalto a primeira, tá? Mira, Jack Glasses, Cano Cryos Match e Silenciador VT-7 Spitfire, tá? Esse setup tá muito gostosinho, eu gostei bastante de jogar com ele É uma arma muito boa que tá competindo no meta e que recebeu esse buff que eu queria trazer aqui Essa informação pra vocês, porque não dava pra fazer um vídeo só do buff, tá ligado? Porque, bom, ele ia falar Opa, rapazada, a Hogarth teve o recuo e o bufado Tamo junto Não dava, né? Então, quis trazer um vídeo de uma gameplay aqui pra vocês o novo recuo da 556, fechou? Tamo junto e bora pra gameplay O Léo ou o Rússio de... Roubado Nossa, o cara... Nossa, muito roubado, né? Pô, você deu 50 de dano no meu mano aqui, véi Olha o meu dano aí, amigão Sim, mas caralho Você matou mais cara, né, borra? Não, borra? Borra de café, mano? Caralho, não conseguiu roubar uma kill, véi Nada a ver tentar roubar, irmão Isso é muito, muito antiético Sabe, o cara tá te falando de você ali, a nuke carregada, véi Tá Como ele sabe E aí, Chichichong, como você tá? Rapaz, o moço tava com a skin da Ranked da Ouro Nice Ruin, morre São dois times aí O cara tá chamando de ruim aí, mano O cara tá chamando de ruim aí, mano Se eu te contar, você não acredita Morre Ai, eu achei que eu tava com a Ruger Mas rapaz, quanta gente, véi Eu consegui dar uma ajuda aqui, tem tipo um bilhão de cara comigo Mano, calma, eu quase morri por um cara de bastão aqui, véi Matei um cara de bastão de perto, ele falou que eu tô cheatado, só porque eu só dei a headshot nele Mas é você cara, atende, atende aí Conhece esse bastão? Oi cara, o que você queria? Ah, agora eu resolvi, né, mano Isso demorou pra caralho Vai, irmão Goiânia, uai Tomou um rasgo aí, amigão Um rasgo do bar, o cara aqui, véi Ah, tem muita gente aqui, aí eu ia falar isso, pô Pô, esse cara é o maior, eu chorou, nunca já vi na vida, véi Era o time dele? Ah, eu tô comutado Uh, roubei, caralho Ah, não Obrigado, mano Ser roubou Ser roubou é forte Ser roubou é forte Olha os parquês devinem em você Se eu acabei, cara Fala, meu mano, Sartori Oi, Sartori Oi, Sartori, quem que era tu ontem? Shadow Browns Amassou eu 12 vezes Amassou 19 vezes, arrombado Mas, no fim, ganhamos todas, né? O Sartori também Fui amassado várias vezes Ah, sim Mas, amassei uma também Que era o... Eu quero, sei Começava com o Teider Não sei o que eu quero Pegar o filotônio Caralho, Sartori, você tá bem, mano? Sua voz tá mó... Ah, sua bebê tá dormindo? Porra, 10 anos de curso, Sartori Pô, irmão Às vezes ele tinha acabado de acordar E tava com voz de sono também Não sei, pô Eu sou pai, mano Eu não acordo cedo aí Se eu não acordo cedo Eu não faço o dia inteiro É, até porque Realmente, né? Isso eu acho que é pra todo mundo, né? Se você acordar, tipo, 6 horas da tarde Não dá pra fazer nada de dia Vai ter que fazer de noite É, mas eu, tipo, né? Tô suando, tô suando É que, tipo Se eu... Se eu acordar 11 horas Mesmo horário que minha filha acorda Tá ligado? 11 horas, meio-dia Eu não vou fazer nada o dia inteiro Porque eu vou ficar 100% com ela, tá ligado? Porque ela vai acordar junto comigo Mas nem aqui Deixa eu resolver um negocinho aqui Os cidadãos estão me jogando em spray aqui, véi Passaram todo mundo Nossa, passou todo mundo o resto Um de vida esse amigão Boa Roubou minha kill Parabéns E o cara me grudou Me matou Se mata logo, se mata logo Ele tá aqui, ó Deitagem do lado da loja Você jogou Caralho, você tá amassando essa partida aqui? É, né? É pra sempre, né, mano? Compensar a partida passada com zero kills A coronha nova dessa já testou? Já testei, soltei vídeo ontem De natal A Morse não fez Preciso pá, véi Pode morrer isso Deve, na verdade Compensar não, né? Porque você matou um na última, tá ligado? Então... Tem um cara aqui na direita, cara? Tem um cara aqui na direita, cara Não rolou Tem muita gente aqui Ah, que bonato! Muito obrigado Valeu demais, seu gostoso Tamo junto, velho Muito obrigado pelo suporte Valeu pelo Prime, mano Mano, eu não tô enxergando o cara, véi Essa é a skin escura nesse mapa, véi Samuania 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 Não Olha o cara aqui em cima O cara subiu de repel agora Ai, não Vai dar pra matar Não tenho bala pra fazer isso Morrei, viado Nossa, olha aqui Me compra, por favor Eu tô meio bem nessa partida Compa o que tá amassando Ai, o cara veio de pequeno Mano, o cara me beitou certinho, viado O outro cara me atirou E o outro veio de pequeno O Lodosh tá na safe? Não, tá na safe Coisa boa Qualquer dúvida Estrou pra lá minhas armas Não, tá suave Igual ontem Se você pegasse 30 kills Ah, mas ontem, porra Foi um 30 killsinho específicos, né Pô, parece que se bem que dá pra pegar 30 kills Nessa também, né Não acho que dá pra pegar Lodosh Vai, tenta aí Se você morrer eu estou Eu morri Nossa, morri muito Tenta matar um, pelo menos Pegar uma kill range E falecer Ah, eu tô de faquinha Eu esqueci, viado Eu joguei bagulho lá em cima do cara E era uma faquinha O cara não me viu cair naquele burro O foda é que eu não tenho vida Pra matar ele Não, você não vai finalizar, né Você, ai, você não Ai, finalizou Uhu Me compra Compro Dá pra matar os caras Os caras, os caras ruins Aqui eu, porra, tomo muito time Eu te compro Mais 3 mil aí, né, mano Mais Olha como ficou o loadout, viado Ele ficou dentro da estátua, velho What the fuck Tem cara dentro da mansão, aí Em cima está full top da mansão Eu joguei um bagulhinho neles aí Da um rap aqui, dá um rap aqui Calma aí, tô chegando Joguei um anti-banker Pra foder os caras, tá Boa, estou chegando Um de vida, pô, pegou? Em cima, em cima, em cima Tomei costas? Oh, vou morrer, vou deixar um sofre no meu corpo Não, não, tá suave, tá suave Se mata, se mata lá Não, não, não Tem que sofre no meu corpo, se quiser Tá Porque eu tinha um sofre no meu corpo Quebrei um cara ali embaixo, tá? São três caras aí na sua frente Desses caras aí Morre Desce tudo, pô Vai pra loja comprar mask e joga lá pra baixo Não fecha, não fecha, não fecha Obrigado, jogo Eu jogaria por baixo se tivesse sido você Mas tudo bem A gente vai morrer sem dar certo, então Eu não tinha entendido por baixo, agora eu entendi Era muita gente pra atirar, não sabia em quem ia atirar E faltou meus 30 aqui Não, ficou muito difícil Eu não tinha entendido por baixo, mas realmente era uma boa call